O canal do Silvio agora pedindo para que todo mundo fique atrás ali da chamada pista de atletismo. Lucídio Vanderlei Bosfilha, você acompanhou agora há pouco nos caracteres, nós da rede Bandeirantes desejando boa sorte a ele. Mas boa sorte mesmo, Lucídio. Vai começar o jogo. Você acompanhando conosco da Bandeirantes. Lucídio toma uma última providência ali também, a linha de fundo do gol de Gilmar. Coração bate mais forte. Vai autorizar o árbitro. Começa a decisão, Nogarubi. 90 ou 120 minutos para que a gente possa conhecer o novo campeão. Primeiros movimentos. Tentativa do Corinthians no ataque do Eduardo. Nelsinho com ela, mas o jogo já está parado, houve falta no jogador do Corinthians. Está lá o Edson. Eduardo olhou lá dentro, suspendeu para o Everton. Gilmar, na sua primeira participação na partida. A qualquer momento nós vamos mostrar como está a Fórmula Indy. Luciano Duvalho acompanhando em Hell Park Lane. Lembrando que, da última vez, a última informação é que o Everton estava na quinta posição. Começando o grande jogo aqui no Morumbi. Pinta de cabeça para o Lê. Lá vai o São Paulo, que quer o jogo, soa com 90 minutos. Edivaldo. Já deixou o Everton. Mas a falta está marcada. Mas hoje sim, o Corinthians começa corrigindo os erros da primeira partida. Está mais do que claro. Vira o Viro, marca o Silas. O Dida acompanha o Miller. O Everton acompanha o Bernardo. E o Eduardo marca o Pinta. Na tentativa de neutralizar o São Paulo, que todo mundo sabe. É o time que sai para o ataque para decidir o jogo do primeiro tempo. Hoje o Corinthians entra precavido, sério, corrigindo os erros da última partida. Está na cobrança do Pinta. Edson furou. Edson já tomou em Valdir. E furada do lateral direito do Corinthians. E quando o jogador fura ali, acontece aquela chamada reversão de expectativa, né? Está um fura aqui, o outro também não esperava. Fura. E o Jatobaco tocou para o Valdir. Vai tentar apertar ali o João Paulo. Adilson. Dario vai consertar atrás. Está lá o Bernardo com Edmar. Falta do Edmar, marcou do Cidio. É uma transmissão da Pandeirantes para você. Primeiros dois minutos aqui no Borubi. Olha o Lê com o Mauro. Falta do Mauro no jadeiro Lê. O do Cidio já vai mostrar o cartão, olha. Com dois minutos e quinze segundos, amarelinho para o Mauro. Bom, com dois minutos o cartão com o Mauro, isso pode ocasionar o fato de que o Mauro não pode entrar mais de forma violenta no jogador Lê. O Lê tem um detalhe, como ele é muito baixinho, pequenininho e muito habilidoso, qualquer bola que o jogador chegue junto ele rola no chão. Daqui a pouco levanta e sai esperto. Dá a primeira impressão de que foi uma pancada violenta, mas normalmente não é isso que acontece. Está lá o Birubiro, está marcada mais uma falta do time do Corinthians. O Birubiro no Pita. É uma transmissão da Bandeirantes para você. Sobrança para o Pita. Miller estava entrando, Mauro. Aí Jorginho. Lançamento para o João Paulo. Zé Theodoro ficou, mas o Gilmar está lá. Vai no Zé Theodoro. Bernardo. Outra vez Zé Theodoro. Ainda estamos naquela faixa de que os jogadores vão colocando os nervos no lugar. Se isso for possível, né? Olha o Pita. Olha o Miller entrando. É para ele e saiu o Baldinho. Jorginho rapidamente. O Corinthians vai tentar se armar ali. Eduardo para o Everton. Zero a zero. Tem o Edmar. Zé Theodoro chegando. Bom lance de Edmar. O Cidador Corinthians vibra. Antecipação muito boa do Central Adilson. Está contornando a dois jogadores e limpando para o Zé Theodoro. E aí a tranquilidade para a Jatobá. Bandeirantes. O canal do esporte. Santana. O carro mais sofisticado do Brasil. Aí o Edmar. Você está acompanhando a grande decisão. Na temporada 1987. São Paulo, Corinthians. Estamos com quatro minutos. Primeiro tempo. Falta lá do Edivaldo. Logo após esta decisão, você vai ver direto do México. A seleção brasileira de craques contra a seleção mexicana sênior. Com a estreia de Luiz Pereira. Biro Biro tocou. Miller vai apertar por ali. Boa de Jatobá para o Dida. Saiu Biro. Bom enfiado agora. Sobra do Biro. Vai chegando o Corinthians. João Paulo arriscou em cima do Adilson. Caiu o lateral de Ida. Eduardo. São Paulo está todo encolhido agora. Eduardo. Boa abertura para o João Paulo. Lá dentro. Lá dentro. Olha o toque de cabeça do Everton. Bandeirantes. O canal do esporte. Onde a esporte e a moção, Topper está presente. Topper supera a sua própria marca. A ordem do Furbic aqui no banco do Corinthians. Sufocar o São Paulo no seu campo de defesa. Não deixar o São Paulo sair jogando. Você conferir daí na repetição o toque de cabeça do Everton. Bandeirantes mostrando tudo desta decisão para você. Bom toque do Edmar agora para o Jorginho. Está passando o Edson. É para ele. Não vai dar não. Só que o Dario chegou. Edmar está apertando. Com a revessa do Corinthians. O Corinthians está indo tanto no sufoco em cima do São Paulo. Que os jogadores ficam no mano a mano no contra-ataque com o Miller e com o Le. Bom, corta-luz ali. Cortou o Dario. Vem buscar o Miller e toca rápido para o Silas. Olha o contra-ataque do São Paulo. Tem à frente o Le. O Edivaldo na esquerda. É para o Edivaldo. Vamos ver se o Edson chega. O Silas acompanha. Manda seguir a bola do Valdir Pérez. Mas é o que eu dizia. Corinthians vai com tanta sede ao ponte. Que no contra-ataque é um perigo. Justamente dá chance para o São Paulo partir rápido. Olha aí. Outra vez o São Paulo. Olha o Miller com o Edivaldo. Jogou lá dentro. Precipitação agora do Miller. Chega bem Zé Theodoro. Está valendo. Everton. Birubiro e João Paulo. Bonitas tem espaço agora com o Jorginho. Tem muito espaço. Dá para coordenar esse ataque. Edmar. Jorginho. Eduardo. Olha onde está o João Paulo. Na ponta direita. Cortou e bateu mal. Sete. Dizendo que ele acreditou que agora de onde pegar vai para o gol. Do esporte. Conta remunerada. Bamerindos. Com essa o Bamerindos passou da conta. Daí o goleiro Gilmar. O São Paulo que tem uma média de idade de 24 anos. E o time do Corinthians. Uma média de 28 anos de idade. Daí o Bernardo. Toque no Jorginho. Arremesso é do São Paulo. A qualquer momento. Você terá flashes da Fórmula Indy. Direto dos Estados Unidos com Luciano Duvali. E logo após esta decisão. Direto do México. A seleção brasileira de craques. Com a estreia de Luiz Pereira. Pegando uma seleção mexicana. A narração será de Osmar de Oliveira. Ali uma foto do Dida. Imagens ao vivo aqui do Morumbi. Para você de todo o Brasil. É a Bandeirante. É o show do esporte. Você pode continuar ligando. É claro. Vai dar São Paulo. Vai dar Corinthians. Olha o São Paulo com o Lê. Deu uma desagueira ali. Mas vai dar certo ainda. Chegou Silas. Birubiro e Silas. O Cílio manda seguir. O Silas ficou reclamando uma falta que não aconteceu não. Aí o Adilson. De presente para o Jorginho. Vai Corinthians. Edmar. Ainda Edmar. João Paulo. José Teodoro. Você percebe. Não dá nenhum espaço para o João Paulo. O Silas tocando a bola no Dida. O lateral é do São Paulo. O Bandeirantes. O canal do esporte. Diga adeus ao bichinho do Aham. Com o Partilhas Vick. O Cílio marcou uma falta do Dida ali. Foi cobrada rapidamente. E o Mauro vai lá. Jorginho. Edivaldo. Toca para o Nelsinho. Lá vai São Paulo. Chega bem ali no carrinho o Edson. Aliás eu até gostaria que o Gilson confirmasse daqui a pouquinho. Depois desse ataque. Olha o Edivaldo. Direto. O Valdir só acompanha. E o Gilson. Você podia confirmar para a gente. Se o Edivaldo está no banco do Corinthians. Ele que sofreu um acidente automobilístico ontem. Edivaldo e o Wilson Mano. É o Wilson Mano não está no banco. Não pode ficar. Mas o Edivaldo está. Se a gente conversa com ele até rapidamente. Aqui Edivaldo. Foi duro o acidente. Mas você teve condições psicológicas de participar aqui. Não basta. É verdade. Eu acho que é uma coisa superada. Um acidente ontem à tarde. Mas tranquilo. Nada de anormal. Estamos aqui. Tanto o Wilson está aí na torcida. Ajudando a gente. Obrigado. Obrigado Gilson. Você pode acompanhar a marca de 10 minutos. Primeiro tempo. Zero São Paulo. Zero Corinthians. Você sabe, mas é sempre bom repetir. São Paulo precisa de 90 minutos. O empate dá o título ao São Paulo. O Corinthians precisa vencer nos 90 e vencer na prorrogação. Aí o Biro. Belo toque para o Dida. Na frente para o Everton. Chegou o Darío. Olha o Dida brigando. Estoura, Nelsinho. Quase que a bola não cai. Caiu agora. Agora a ventania aqui embaixo é brincadeira. Viu, Zó? É. Uma mudança de temperatura. Incrível, hein? Caiu o Eduardo. Lá dentro. Darío. Sobra do Edson. Chutou o Pita e deu de presente para o João Paulo. Joga lá dentro. Para quem? Pita. Saiu o Silas. Joga na frente. Já Tobar está aí. O Corinthians veio completamente diferente dessa jogada do Valdir aí. Olha o Valdir o que fez. Olha o Miner. Vai fazer o gol. O Valdir vai lá. Vai para consertar. Já Tobar. Já Tobar. Que confusão armou o Valdir. Peraí. Só que a bola saiu. A bola saiu. O Bandeira deu saída de bola. Mas o Valdir arrumou uma confusão. Vamos ver na repetição aí, Juarez. Veja você, ó. O Valdir agora costuma sair realmente do gol com muita calma. Só que agora ele pensou que era o meio armador do Corinthians e tentou dar uma bola de rosca em cima do Milha e quase que dar o gol de presente que fatalmente decidiria o campeonato em favor do São Paulo. Justamente, o Valdir precisa tomar mais cuidado. A gente tem tranquilidade. Mas não pode marcar essas bobeiras. Eu acho que, de repente, o Valdir entrou no Jotobar. O Jotobar deu de canela. Foi um negócio impressionante. Aconteceu aqui na minha frente. Eu fiquei assustado. Porque falei, agora vai acontecer o gol de São Paulo. O Milha era muito rápido. O Valdir devia ter metido essa bola para a galera, né? É, querendo demonstrar a confiança que realmente ele tem, que fez um ótimo campeonato no Corinthians, o Valdir facilitou demais. Ainda vamos com 12 minutos de partida no Marumbi. Toque do Zé Teodoro para ali. Vai chegar Mauro. Mauro tranquiliza ali para o Valdir. Bandeirantes, o canal do esporte. De Pascoal, onde você encontra o seu guia de ofertas, o melhor amigo do seu carro. Quem vai fazer a festa? São Paulo ou Corinthians? Valeu, valeu. Manda seguir o Silvio. Estilhas tocou para o Miller. Vamos ver agora. Está fechando o Lê. Está fechando também o Edivaldo. Depois vai chegando o Pita. Aí o Edivaldo. Limpou, vai bater em cima do Edson. É um jogo emocionante. Claro, é uma grande decisão. E que você acompanha aqui na Bandeirantes. Sobra do Bernardo. Silas. Tem o Zé Teodoro entrando aqui embaixo na direita. Ele preferiu no meio Lê. E o Mauro não brinca não. Aí João Paulo, contra-ataque corintiano. De pé direito e tudo, ele conseguiu lançar o Edimar. Tem o Eduardo mais atrás. Aí está ele, para coordenar. Está chegando o Edson. Tentativa do Jorginho. Deu um cutucão nessa bola o Nelsinho. A bola é do São Paulo. Daqui a pouco a fórmula índia para você. Daqui a pouquinho, com o Luciano do Vale. Logo após esta decisão. Seleção brasileira de craques com a estreia de Luiz Pereira jogando no México. O Corinthians voltou para esta partida, a segunda partida contra o São Paulo, de uma forma completamente diferente. Eu imaginava que o Corinthians ia tentar evitar o gol neste primeiro tempo, para depois ter facilitado a sua situação no segundo período. Mas não é isso que o Corinthians faz, não. O Corinthians sai para matar ou morrer. Para tentar o gol logo no primeiro tempo. E deixa muitos jogadores no mano a mano, principalmente o Miller, quando muda de lugar, fica em cima do Mauro. E aí o Corinthians pode perder o jogo. Você viu a paulada ali do Edivaldo agora e a defesa do Valdir. É uma transmissão da Pandeirantes para você. Direto ao vivo do Morumbi. A grande decisão do Campeonato Paulista do 87. Aí o Jatobar. Biro, Biro. Olha o Leco tocando, o Pita tocando para Le. Deu contra-ataque São Paulo. Na direita o Silas, no meio tem o Miller. Tocou mal agora o Le. O Edson despachou lá. Bernardo. Vai São Paulo outra vez. Boa antecipação do Edson. Vai saindo o Corinthians. Tem o Jorginho no meio. Uma bola esquisita ali para o Jorginho. Em todo caso está com ela, o Jorginho. Edimar no meio e o João Paulo recebendo. 14 minutos. Daqui a pouco a marca é de 15. Do outro lado para o Edson. Que bela jogada. Cortou. Chamando o Biro. Edson. Vai bater, hein? Vai bater, vai bater. Direto Gilmar! Gilmar, Gilmar! Deixaram um espaço muito bom ali para o Edson. Veja de um outro ângulo. E a bola foi desviada antes de chegar ao Gilmar, hein? Primeiros 15 minutos desta decisão. Bandeirantes. Veja aí, ó. Tranquilidade para o Zé Teodoro. Aí Silas. Lá no meio para o Pita. Líder pediu. Na frente. Sobra do Lê. Está valendo. Chega Jatobá. Do Cidio marcou a falta. Biro Biro reclama. Jatobá também reclama. Do Cidio marcou. Vamos ver de outro ângulo aí, ó. O Lê vai dar o corte. Isso aí não. Achei que não houve, hein? Aqui no Banco de São Paulo, apenas um sorriso do técnico Stilinho. Eu acho que ele também achou que não houve, mas ficou contente com a marcação da falta. No Banco do Corinthians, muita reclamação. Principalmente com a ventania. Está hoje aqui no Morumbi, ventando muito lá embaixo. Isso desvia completamente o curso da bola. Ainda mais com dois chutadores, no estilo de Vida e de Edivaldo que o São Paulo tem. O Corinthians está correndo muito risco na hora do contra-ataque do São Paulo. Propiciando ao São Paulo justamente o ponto mais forte do time tricolor. Que é a rapidez de movimento dos seus jogadores no ataque. Aí uma falta perigosíssima para a meta de Valdir Pérez. É o Pita. É o Pita. Atenção. Toca na barreira. A sobra do Miller. Olha o São Paulo por ali ainda. Mauro está marcando ali o Miller. Sobra do Jorginho. Não pode recuar para o Valdir, não. Aperta Nelsinho. O Jorginho está exprimido ali. E ainda aliviou. Olha a bola com o Eduardo. De presente agora para o Bernardo. São 17 minutos, primeiro tempo. Olha a jogada do Edivaldo. Eduardo fez a falta do Cidio Marco. Bandeirantes. O canal do esporte. Daqui a pouco você tem flashes da Fórmula Indy. Está sendo desenvolvida nos Estados Unidos. Salte em boca. Massas como só a mãe da gente sabe fazer. Paulo. Viro, viro. Limpa dentro o João Paulo. E tome contra-ataque. São Paulo vai cruzar do outro lado para o Edson. Tem o Jorginho mais à frente. Lá na frente mesmo o Everton e o Edmar. Aí Jorginho. Acertou ali o Nelsinho. Ainda Jorginho. Volta do Nelsinho. Com o braço ele acabou deslocando ao camisa 7 do Corinthians. Você de todo o Brasil continua apostando, hein? Você liga para os telefones do Show do Esporte. Aí os telefones para você. Vai dar São Paulo, vai dar Corinthians. Prêmios especialíssimos nesse domingo. Aí um ângulo especial para você. E o Gilmar formando a barreira. Pelo jeito que o João Paulo amarrou a chuteira. Vou te botar, viu? Meia hora amarrando a chuteira para cobrar a falta. E está ventando justamente contra o gol do Gilmar, né? Está lá o João Paulo para cobrar. 0 a 0 no Morumbi. Jorginho levanta no segundo palco. Everton. Bernardo. 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 Que sufoco. Que sufoco para a meta de Gilmar. Veja de novo. A entrada do Bernardo, quando por trás o Edmar já estava pronto para dar o bote. Cobrança para Jorginho. 0 a 0 no Morumbi. Já está autorizado. Do primeiro pau. Aí o Pita. Ainda o Pita. João Paulo com ele. Jorginho também. Cutucando o João Paulo. Bandeirantes. O canal do esporte. Dimas Automóveis. Quem mais valoriza seu carro? Venha conferir. Aí vem a marca de 20 minutos para você que está conosco aqui. A Bandeirantes. Direto do Morumbi. Lembrando que logo após esta decisão, direto da cidade de Querétaro, no México. A seleção brasileira de craques com a estreia de Luiz Pereira. Brasil e México com Osmar de Oliveira. Daí o Dario. O lançamento seria para o Bernardo. Só que agora ficou fácil para o Jacobá. São Paulo que já por 14 vezes conquistou este título. O Corinthians em 19 oportunidades. Está aí o Edson. Mauro de primeira buscava o Edmar. Chegou o Dario. E agora a Milha. E agora a Milha. Edivaldo já passou por ali. Tocou no meio para o Leia. Chegou o Jacobá. São 16 horas e 21 minutos na capital paulista. É uma transmissão da Bandeirantes para você. Daqui a pouquinho, flashes da Fórmula Indy. Vai o Pita. É o Zinho. Ele deu uma olhada lá dentro. Estava todo mundo marcado. Teve que prender. Edivaldo. Eduardo tocando para o Everton. Já cortou o Bernardo. Bom lance agora com o Edmar. Chega o Jacobá. Estava impedido. Miller quando voltava estava impedido. Planel Engenharia e Construções Limitada. Qualidade como técnica de construção. Tem mais à frente o Edmar. Tem o Mauro na lateral. Belo lance agora para o Edmar. Tocou lá na frente para o Dida. Cortou mal a Dilson. Nelsinho tranquiliza para a Gilmar. Vamos ouvir o Juarez Soares. Já estamos com 21 minutos desta decisão, Juarez. E o Corinthians marca tanto o São Paulo na saída de bola. Procura fazer uma marcação tão cerrada que o Gilmar não conseguiu sair jogando com a mão uma vez sequer. A não ser uma exceção quando ele lançou o Zé Teodoro. Quer dizer, ele pega a bola e dá chutão para frente. Tamanho sufoco da marcação do Corinthians. Que às vezes se atrapalha e às vezes consegue algum êxito. Por exemplo, quando o Corinthians abre espaço para o contra-ataque, corre o risco de perder o jogo. Mas em compensação joga em cima do São Paulo. Está aí o Edson. Edmar. De primeira para o Everton. Vamos ver. Está com ele, Nelsinho. Fica com a bola lateral do São Paulo. O Everton marcando ali de perto. De presente. De presente para o Edson. Olha o Purita chegando. Tocou no Dario. Zé Teodoro. Tranquilidade para a Jatobá. Aí João Paulo. Zero a zero no Morumbi. Tirubiro com o Jatobá. Logo após o futebol, a Fórmula Indy. Boa jogada do Edson para cima do Miller. Está lá o Eduardo. Jogou lá dentro para o Jorginho. Subiram dois no São Paulo. Nelsinho e o toque de mão. Marcou o toque do Nelsinho. O Cidro estava bem próximo. E a outra falta perigosa para o Gilmar. Claro. O toque do Nelsinho foi claro. O que o Nelsinho reclamou, seria a possibilidade de uma falta de uma turma de gato para o jogador do Corinthians. Agora que ele meteu a mão na bola, meteu. Aproveite a promoção extra do Queres. O que é bom e barato, some num piscar de olhos. Preocupação do goleiro Gilmar. A formação da barreira do São Paulo. Ajeitando outra vez o João Paulo. Jorginho também por ali. Gilmar formando a barreira. 0 a 0 no Morumbi. 23 minutos. Aí João Paulo e Jorginho. O Cidro já autorizou. Agora sim, João Paulo parece que vai bater direto na barreira. Sobra do Edson. Olha agora a Jatobá. Ele ameaçou bater de primeira. Não dava não. Miller desarmou. Lá vai São Paulo. Ia, né? Chega João Paulo. Ainda João Paulo. 0 a 0. Uma transmissão da Bandeirantes para você. Edson chamando o Mauro. De repente, Corinthians voltou para o seu central. Para o Líbero lá atrás. Biro, Biro, tem Jorginho na meia. Tem o Dida na esquerda. Chega João Paulo. De primeira. Daril. O Silas tem muito espaço agora. Tem muito espaço. São quatro contra três. Vamos ver. Edivaldo. Tem o Lê perto dele. Vai bater. Vai bater direto. Valdir, Valdir, Valdir. Que paulata do Edivaldo. Veja de novo. São Paulo estava tão recuado que não tinha nenhum atacante para chegar e pegar o rebote. Se o São Paulo está no ataque, como de costume, alguém ia admitir esse rebote com o Jatobal. E o Silas tomou o cartão amarelo. Ia perguntar exatamente para você, senhora. Seria para o Silas ou para o Zé Theodore? Está aí, portanto, a confirmação. Silas recebe o segundo amarelo do jogo. Primeiro foi para o zagueiro Mauro, do Corinthians. Agora o Pita. Aí Lê. Silas. Zero São Paulo, zero Corinthians. Estamos na marca de 25 minutos. Edivaldo. Pita. No meio, Silas. Ele preferiu ali o toque curto para o Edivaldo. Não houve nada, não. Jorginho vai sair com ela. E agora o Everton. Logo após o futebol, a Fórmula Indy. Também logo após esta decisão, você terá futebol da seleção brasileira de craques com a estreia de Luiz Pereira lá no México. Aí está marcada uma foto do João Paulo. Bandeirantes. O canal do esporte. Mude a realidade. Entre não há quanto. Abraça para Zé Teodoro. Aí o Miller. Pita. Miller. Pita. Miller. Chega Edson. E a bola quase que sai a escanteio. Exagerando, claro. Mas o arremesso é evidente que é do São Paulo aqui na direita. Se livre agora pedindo calma para o time. Para o time ir para o ataque. Não ficar esperando o Corinthians, não. Ir para frente. Está chegando o Zé Teodoro para fazer o arremesso. Aí o Silas. Tentou a devolução para o Zé Teodoro. Tranquilidade para Everton. Detalhe curioso, né? Ao longo de tantas jornadas entre São Paulo e Corinthians. Esta é a quarta vez que estas duas equipes fazem uma final. Interessante. 57 foi a primeira, 82 a segunda, 83 a terceira e agora. Boa jogada do Pita. Aí o Lê. O apelido do Lê é Lê porque na verdade ele era alemão. E alemão ficou Lê. Olha o Nelsinho agora. Tentava na frente para o Lê. Boa o corte agora do Mauro. Aí é Everton. Desarmado o Jorginho. Foi na bola o jogador Edivaldo. Nelsinho tentava o Milha lá na frente. A sobra é do Biro, Biro. Lá vai Corinthians. Belo toque para o João Paulo. Só que não tem ninguém lá dentro. Vai ter que esperar um pouco. Olha o Zé ali. João Paulo, Zé Teodoro. Essa briga é boa desde o jogo do meio da semana. E o torcedor do São Paulo vai ao delírio. Silas do outro lado para o Edivaldo. Estava adiantado o lateral corinthiano o Edson. Olha o Edivaldo. Olha o cruzamento. A torcida do São Paulo sem dúvida nenhuma divide o Morumbi com a torcida do Corinthians. E quando o São Paulo sai para o contra-ataque realmente é um barulho nesse Morumbi que é a necessidade dos jogadores de ter um controle extraordinário da parte emocional. Mas o Corinthians joga uma boa partida dentro das suas características buscando o gol que talvez possibilite ir para a prorrogação. E justamente por isso o São Paulo é muito perigoso. Olha o Bernardo ali. Falta. Foi falta do Bernardo. Não estava valendo nada não. Quando subia ali com o Mirubi o Bernardo fez a falta. Bandeirantes. O canal do esporte. Onde a esporte e a moção Topper está presente. Topper supera a sua própria marca. E o Jota. Oi Gilson. Em relação a briga do João Paulo com o Zé Teodoro. O Zé me dizia hoje lá na concentração que é a briga mais antiga ainda. Desde o tempo que eu jogava no Goiás e o João Paulo no Flamengo. Brincadeira? Faz tempo, hein? Olha o Lê. E aqui o... Pita agora. Bom lance para o Miller. Aliviou o Mauro. Contra-ataque corinthiano com o Edmar. Tentou passar pelo Dario. Não passou não. Mas ainda a bola é corinthiana. Aí o Nelsinho. Vamos ver se o Edivaldo pega. Com ele o Edson. Pediu uma falta lá o jogador do São Paulo. Mas não houve nada. A bola é corinthiana. Zero a zero. Primeiro tempo aqui no Morumbi. Estamos com 29 minutos. E o Jota, com relação aí daquela briga lá. O... Entre o Zé Teodoro. Briga no bom sentido, já está dizendo. Dentro de campo. Entre o Zé Teodoro e o João Paulo. O João Paulo... O Zé Teodoro estava dizendo também que o... O João Paulo é um velho freguês dele. Que não ganha uma dele. Enquanto isso, Ceará, nós estamos mostrando aqui mais um torcedor que tentou invadir. Que agora o policiamento vai retirando aí da pista. Está regado o torcedor. Ainda eu viro como é, Belém. Pode descer ao mesmo tempo. Ninguém conseguiu segurar o homem. Ele quer ficar aqui dentro. Está sem a minha mesa. Está sem a minha mesa. Está fazendo frio aqui. Olha o Biro. Eduardo para o Jorginho. Chega bem o Corinthians. Lá dentro. O Bernardo Gilmar. Gilmar, Gilmar. O Bernardo foi obrigado, de repente, a correr o risco de fazer um gol contra. Olha o contra-ataque. Vai Jatobá com o Lê. Jatobá e Lê. Vamos ver o que dá. Ainda o Lê. Tocou no calcanhar do Jatobá. A bandeira acompanha bem de perto. A bola não saiu não. Agora sim, ele deu o quê? Ah, o jogador de São Paulo mexeu ali no pau da bandeira. Não pode. Por isso a falta para o Corinthians. É irregularidade. É irregularidade para o João Paulo. Está marcada a falta ali. Bandeirantes. O canal do Esporte. Conta remunerada Bamerinos. A conta corrente onde o seu dinheiro cresce. É, nesse lance aí, o pessoal aqui de São Paulo reclamou muito. Mas, na verdade, nenhuma das pessoas que estão aqui no banco de São Paulo sabe que o jogador não pode mexer no pau da bandeira. Por isso é que todo mundo reclamou. Falta de conhecimento da regra. Está aí o Biro. João Paulo. Belo toque para o Biro Biro. Que linda jogada, hein? Levantamento agora para o Everton. Subiu, Nelsinho. Sobra do Eduardo. Lá vai Corinthians. Já passamos os 30 minutos desse primeiro tempo. 0 a 0. Bem por trás a Dilson. O Cid parou o jogo. Não, mandou seguir. Não houve nada. Caiu o tempo para você. Biro Biro. Dida. Corinthians precisa da vitória para comemorar o título. São Paulo com empate faz a festa. Para o Edmar. Chegou o Dario. Olha como aperta ali o Edmar, hein? E o Bandeira acompanhava de perto. Foi atingido pela bola e deu o arremesso para o Corinthians. Porque na verdade foi o Dario que chutou pela última vez. Aí, Jorginho. Lá dentro, lá dentro, lá dentro. Gilmar. Lago após esta decisão, uma fórmula índia. E você vai ver também direto de Querétaro, no México. A seleção brasileira de craques estreando Luiz Pereira. Brasil e México. Com a narração de Osmar do Oliveira. Ali a falta do Edson. Vamos ouvir o Juarez Soares. Estamos chegando a 32 minutos. 0 a 0, Juarez. 0 a 0 porque as defesas jogam a grande partida. Gilmar tem sido um grande goleiro do São Paulo no jogo de hoje. E Edmar e Miller, que são dois goleadores, fora o Lê. Estão vivendo um problema terrível. O Miller porque realmente não está pegando na bola. A bola não está chegando até ele. O Corinthians não deixa. E o Edmar, que joga muito sozinho na frente. Olha o Edmar tocando. Tocando bem. Lá vai o Corinthians. Já pediu lá dentro. Tocou e pediu. A Gilson, o João Paulo, o Zé Teodoro. Boa recuperação do lateral do São Paulo. Um excelente. Você está acompanhando aqui na Bandeirantes esta grande final. Birubiro tem o Jorginho. Vai com ele e pita. Escanteio. Um jogo disputadíssimo, disputadíssimo. Vai agradando. A torcida corinthiana agora vai balançando aqui o Borumbi. Gasta a cobrança de escanteio para o Jorginho, que não tem muito espaço ali não. Agora a cobrança cobrou bem. Gilmar. Olha a sobra. Olha o Mauro. Para o Everton de primeira. Cortou a Dilson. Vai apertando o Corinthians. Só que agora vai dar contra-ataque. Quer ver? Falta. Falta ali do Eduardo no Silas. E o amarelinho para ele também, né, Ceará? Exatamente. Quer até o amarelo para o Eduardo. Pegou na altura do estômago. Deu para ver na repetição, viu, Gilson? Você pegou em cima e nós estamos conferindo aqui na repetição. Realmente pegou. Olha lá. Acertou realmente o pontapé o jogador do Corinthians, que normalmente não é jogador de ser violento. Ao passo que o Silas agora quer levantar o Silas e o Silas falou, tira a mão de mim porque eu estou machucado. Eu acho que com respeito ao jogador Everton, o Corinthians tem um problema. Everton é um jogador de uma vitalidade extraordinária, tem muito preparo físico, mas tem se colocado mal em campo nas últimas partidas que o Corinthians tem realizado, nas últimas quatro partidas. Quer dizer, ele corre, corre, gasta o fôlego, não consegue armar aqui atrás e não chega para finalizar na frente. Eu acho que a partir do segundo tempo melhor seria o Everton encostar um pouco mais ao lado do Edmar. Está difícil a bola chegar na frente. Se o Corinthians perde um jogador do potencial do Everton, evidentemente fica muito mais difícil no ataque. 34 minutos. Bandeirantes, o canal do esporte. Diga adeus ao bichinho do Aham. Com o Pastilhas Vick. Faça como quem entende. Exija salto em boca. Resão. Está aí o Silas. Brulê. Está chegando o Dida. Ainda lê. Não encosta ninguém no São Paulo para ajudar, hein? Agora sim que ele tem o Zé Teodoro mais atrás. Jogou lá dentro. Estavam desatentos ali o Pitta e o Silas, que jamais poderiam esperar uma bola onde o Lê enfiou. Doutor Macuarelo, nada grave com o Silas. Não, pancada no abdômen, infelizmente não. Você viu o toque de cabeça do Edmar. João Paulo vai lá, Adilson faz o corte. O Silas acompanha de perto e diz que não houve nada. Pitta. Lançamento para o Miller. Vamos ver agora. Chegou o Jatobá. Chegou o Edson. E o Valdir. A última decisão aconteceu em 83, aqui mesmo no Borumil. O Corinthians, com o gol de Sócrates, conquistava o seu título em 83. Exatamente em cima do São Paulo. Aí Jatobá. João Paulo, lá no meio para o Edmar. Bem Dario. Jorginho topou. Passou pelo Dario. Olha o Edmar. Chega Nelsinho. Chega Nelsinho. Cobriu o Dario Pereira com perfeição agora o lateral do São Paulo. Você está acompanhando na repetição. Cobrança do escanteio. Eduardo. Fez o corte de pita. A bola ficou como o Lê. Lá vai São Paulo. Pita. A direita o Silas. É para ele. Vai chegando o Jatobá. Olha o cruzamento. Está impedido. O Bandeira já marcou. Não está valendo. Não está valendo. Não está valendo. Não vale nada, 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 nada. O Bandeira já marcava quando o lançamento do Silas saía para o Edivaldo. É, mas foi como num contra-ataque de basquete. O Silas deve ter paralisado. O jogador do São Paulo está contundido. Agora, com 35 minutos de jogo, está mais do que provado. A repetição do lance no contra-ataque do São Paulo. Com o Silas metendo a bola para o jogador do São Paulo que veio de trás. E eu tenho minhas dúvidas até se o jogador do São Paulo estava impedido realmente. Porque ele vinha correndo no contra-ataque quando o Silas meteu a bola. Agora, isto prova. E dá a convicção a você que está acompanhando conosco a transmissão da Bandeirantes. E bate sua bolinha também. É o seguinte. A tática do Corinthians é uma tática suicida. Quer dizer, o Corinthians vai com tudo que tem direito. O Corinthians vai com tudo que tem direito e abre-se completamente atrás. Quando o São Paulo pega a bola nas condições e que pegou a bola, é metade do gol. Grado paulista de futebol. 37 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Bandeirantes, o canal do esporte. Só na De Pascoal você encontra toda a linha de pneus Goodyear com serviço de primeira. Aí o Valdir. Continua 0 a 0 aqui no Borumbi. Você está acompanhando aqui na Bandeirantes, no show do esporte, esta decisão. Logo após esta decisão, a Fórmula Indy. E também a seleção brasileira de craques jogando no México. Apresentando a estreia de Luiz Pereira. Bora tocando ali no peito do Dido, a remessa do São Paulo. Faltando 7 minutos para terminar este primeiro tempo. Quem vai fazer a festa, São Paulo ou Corinthians? Você continua ligando, você de todo o Brasil. Os telefones do show do esporte à sua disposição. Da São Paulo ou da Corinthians? E se lê o pedido calma ao time do São Paulo. Vai ter mais calma. A abraça do Zé Teodoro. A Pastor Dida. João Paulo e a Dilson. Edmar. De primeira tentava o Everton. Zé Teodoro com ela. Aí está marcada a falta do Edmar no Zé Teodoro. O Jota. O que será? O Dr. Marquarello passou por aqui e falou Olha, eu vi uma coisa bonita agora lá dentro de campo, né? Eu falei, o que foi? Ele falou, nessa caída do Edvaldo aí, eu estava cuidando dele ali, né? Perguntando como é que estava, ele reclamando um pouco. Aí veio o Miller, chegou perto dele e falou Não interessa, não aconteceu nada. Vai que dá. Olha o Silas com o Jota Babelo. O corte, boa jogada! Valdir, Valdir, Valdir! Que lindo lance do Silas! Grande defesa de Valdir. É um grande espetáculo para você de todo o Brasil. Miller, Miller. Pita agora, Miller. Chegou o Everton. Mauro fica com ela. Aí, Jorginho. 40 minutos. Vamos viver os últimos 5 minutos deste primeiro tempo. Zero São Paulo, zero Corinthians. Bandeirantes. O canal do esporte. Dimas Automóveis. Quem mais valoriza seu carro? Venha conferir. Mais uma falta ali do Zé Teodoro. A cobrança do João Paulo escorregou quando bateu. Cortou o Nariu. Aí, Jantobá. Vai chegar Pita. Edivaldo. Vai embora o São Paulo. Marcação do Edson. Ficou fácil ali para o lateral do Corinthians. Está valendo. Lá dentro, lá dentro. E agora fácil para Valdir. Planel, Engenharia e Construções Limitada. Construindo um novo conceito de morar bem. Zé Teodoro e João Paulo. Que briga, hein? Veja aí, ó. Falta do Zé Teodoro. Estamos vivendo os últimos minutos desta primeira etapa aqui no Borumbi. 0x0 São Paulo e Corinthians. Eduardo. Vai tocar para o João Paulo outra vez. Lá dentro, pedindo Edmar, pedindo Everton. Também Jorginho. João Paulo e Zé Teodoro. O Bernardo já está na cobertura. De pé direito, ele tocou na cabeça do Silas. Dida. Limpa bem para o Eduardo. Agora Jorginho. Chega Miller. Miller dividiu lá com o Jorginho. E o Mauro, sofrendo a pressão do Edivaldo, vai correndo ali para perto da sua grande área. Está certo. Vai facilitar para quê, né? E o São Paulo quer virar 0x0. Tanto que recua o seu time inteiro. Deixa o Corinthians tocar a bola aí. Coloca os 11 jogadores no campo de defesa. Comentário que eu vi aqui no banco de São Paulo. Como a gente está acostumado a ver, o Jorginho não aparece no jogo. Olha o Gilmar. Faltando 3 minutos para terminar esta primeira etapa. A situação é que o Jorginho pode sumir na hora das decisões. Na verdade, ele teria a responsabilidade que o Pita tem no São Paulo de armar o jogo do Corinthians. Ele não está armando, mas também não está decepcionando. É apenas uma parte integrante dos 11 jogadores do Corinthians. Bandeirantes, o canal do esporte. Na promoção extra do Queres, dormitórios completos ou peças avulsas e ainda balcão com Pinox. Aproveite. O Jorginho vai jogar lá dentro para o Everton. O Adilson não pegou. O Jorginho vai jogar lá dentro para o Jorginho. Olha o perigo. Você está acompanhando aqui na Bandeirantes esta grande final, ao vivo do Morumbi. Caiu Dida pedindo a bola. Biro, Biro. Bernardo com ele. Ainda Biro. Belo toque para o Dida. Chegou Adilson. É lateral. 43 do primeiro tempo. São Paulo pede o Biro, Biro lá dentro. Está muito marcado pelo Bernardo. Tem o Eduardo mais atrás, tem o Dida e mais ninguém. Aí o Biro. Para quem viesse. Chegou Jorginho. Afastou Adilson. A sobra do Mauro. Chegou mal, Mauro. Chegou mal. Aí o Lê. Silas. Ainda o Lê. Joga lá dentro para o Miller. Vai chegar o Jatobá. Pita também. O Jatobá deu de presente para o Pita. Aí o Mauro. Ganha tiro de meta o Corinthians nesse lance do Mauro. Esse 0x0 do primeiro tempo ficou bem. Foi um jogo muito equilibrado. O Corinthians partiu para cima do São Paulo, fugindo um pouco as suas características, principalmente da primeira partida. Agora, ninguém ganha um campeonato pedindo licença. O Corinthians teve que partir para cima e se arriscou. Deu azar porque não conseguiu o gol nesse primeiro tempo. E teve sorte porque não tomou o gol no contra-ataque do São Paulo, que é perigosíssimo. Acho que a característica para o segundo tempo é essa mesmo. Já estava marcada ali uma falta do Ducídio do ataque do Corinthians. 0x0, 44. Lançamento para o Lê. Jatobá vai com ele. Ducídio acompanha. Diz que não houve nada sobre a corintiana. Daqui a pouco no intervalo com o Melia Júnior, você vai acompanhar os melhores momentos desta primeira etapa. Logo após o futebol, a Fórmula Índia. Aí, Edson. Já estamos chegando a 45. E também não tivemos muito motivo não, né? Ou muitos motivos para um acréscimo. A impressão é que ele vai terminar em cima. Está lá o Nelsinho. Contornando bem ali o lateral do São Paulo. Miller buscava o Edivaldo, a sobra é do Mauro. Opa! Mauro dando de presente para o Edivaldo. O Edson consertou tudo. E aí, o término do gol para o Morumbi. Todas as emoções da grande final São Paulo e Corinthians. Começando o segundo tempo e também já temos aí os refletores devidamente acionados. lá vai São Paulo. Silas lá dentro para o Miller. Mauro. Miller tocando na esquerda para o Edivaldo com ele e Edson. Sobra do Mauro. Darío Pereira de cabeça vai disparar. O Miller disparou. A impressão vai bater. Não toca para trás. E o Edson completa. De repente, a zaga do Corinthians ficou parada. Esperando o impedimento que não aconteceu não. Olha, mas para não ser pego de surpresa, o técnico Silinho já botou no aquecimento aqui dentro do túnel. O jogador Neto e também o jogador Paulo Martins. Vai dar São Paulo. Vai dar Corinthians. Você de todo o Brasil ligando, participando e apostando. Dá São Paulo ou dá Corinthians? Essa atitude do Silinho mostra que se o Corinthians não fizer o gol até 25 minutos, ele vai botar dois jogadores no alto para trancar o time do São Paulo e tentar garantir o empate no tempo regulamentar. Estamos vivendo o primeiro minuto deste segundo tempo. Uma transmissão da Bandeirantes para você. Está lá o Miller com o Mauro, a sobra do Lê. Chegou o Dida. Levou a melhor. Boa jogada do Dida. Lançamento para o Edmar não foi bom não. Bola do Nelsinho. Boa agora a passagem do Nelsinho sobre o Edmar. Edivaldo. Miller e Mauro. Está marcada a falta do central corinthiano. Logo após esta decisão, a Fórmula Indy. E você vai ver também a seleção brasileira de craques jogando na cidade de Querétaro, no México. Com a estreia de Luiz Pereira. Olha o Miller. Chegou o Jatobá. Chegou bastante decidido ali o Jatobá, hein? Está aí o Miller e o Valdir. Zero a zero. Dois minutos do segundo tempo. Jorginho e Nelsinho. Silas. Bernardo. Abertura para Zeto e Edoro. Vai embora o São Paulo. Toca na frente para o Lê. Vai chegar Jatobá. Chega bem o quarto zagueiro e sopra a falta do Lê. Everton. São as emoções da grande final aqui no Morumbi que você acompanha na Bandeirantes. O show do esporte. Santana. O carro mais sofisticado do Brasil. Jota. Saiu Pitta. Chega lá o Burubiro e está marcada esta falta. Saiu a renda. Vamos lá, Gilson. 9 milhões 725. Olha o perigo. Pegou de primeira ali o Silas. Quando o Bandeirantes já estava preocupado, preocupado. Vamos ver de novo na repetição. Olha aí. Agora sim. Vamos à renda, Gilson. Pois não. 9 milhões 725,119. Para um público pagante de 118.658. E aí, portanto, 118.658 que pagaram, né? Exatamente. Vamos botar mais gente aí. Vamos chegar a mais ou menos 130 mil espectadores no Morumbi. 0 a 0 começando o segundo tempo. Edson. Lançamento para o Eduardo. Cortou o Dario. Está lá o Nelsinho. Tentativa de recuperação do jogador Jorginho. Eu vou confirmar, então, na informação do Gilson. 9 milhões 725.119 cruzados. Levantamento de Valdir Pérez. Everton. Jorginho. Chegou Nelsinho com ele. A de Ilson. Foi traído. Olha o Edmar. Sai Gilmar. Sai Gilmar. Essa foi a típica jogada do vento. O vento tirou a bola da cabeça do Adilson. Ali do Cidio marcando esta falta. Bandeirantes. O canal do esporte. Onde a esporte e a moção, Topper está presente. Topper supera a sua própria marca. Aí o Nelsinho mandando lá para frente de qualquer maneira. Agora, o Jota, tem uma coisa, hein? O vento aqui, que está pintando aqui embaixo, é um vento tão forte, rapaz. Que agora eu acho que realmente vai haver problema para lançamento, entendeu? Problema para tocar bola. O vento realmente está muito forte. O vento pode alterar, né? Eu acho que pode. Aí o depoimento importante do Ceará. Está vivendo ali com toda a intensidade a ventania aqui no Morumbi. Eduardo. Todo mundo pedindo lá. Não está impedido. Todo mundo impedido lá. O Everton, o João Paulo, o Edmar, o Bandeira marcou. Agora, tem um detalhe. O vento está soprando a favor do Corinthians. Primeiro cinco minutos de partida, segundo tempo. Você está vendo aí na repetição esse impedimento do ataque corinthiano. Bandeirantes. O canal do esporte. Conta remunerada Bamerindus. Com essa, o Bamerindus passou da conta. Estamos às 17 horas e 10 minutos em São Paulo. Subida Nelsinho com Eduardo. Chegava Everton. Bernardo. Edivaldo. E o arremesso é do Corinthians. Salte em boca. Massas como só a mãe da gente sabe fazer. O São Paulo, de repente, não vai para cima. O São Paulo vai colocar os 11 jogadores atrás e vai sair para o contra-ataque. Essa é a tática do São Paulo que vai jogar contra o desespero do Corinthians. Se for preciso, vai entrar o presidente, o massagista, o médico. Todo mundo ali atrás para tentar defender o título. Olha a falta ali do Eduardo por trás, no Edivaldo. A gente percebeu agora, viu, Sarah? O vento a que você se referia nessa bola do Valdir Pérez. Quando ele mandou para frente. Ela não vem de jeito nenhum. É, está um negócio impressionante, não é? Obreça do Pita. Para a entrada do Nelsinho. Mauro. Deu sorte, Nelsinho. Jatobá. Eduardo. Aperta, Edivaldo. Aperta e ganha. Falta. Aí a falta do Eduardo. A chamada alavanca, né? Quando o jogador do São Paulo passava. Bom, e uma palavra para esse jogador, Edivaldo, ponto esquerda. Que tem sido realmente o principal jogador do São Paulo nas últimas três partidas. Tem jogado um futebol espetacular, puxando todos os contra-ataques. Quando a bola cai na ponta esquerda, ele tem muita habilidade. E uma qualidade que ele desenvolveu no São Paulo. Chuta muito forte. Caiu a bola no pé esquerdo dele. Ele é um perigo terrível desse ponto esquerdo. Alavanca para a Pita. Zero a zero no Marumbi. Sete minutos no segundo tempo. A barreira improvisada ali. Pita lá no segundo pau para o Bernardo. Olha o toque. Está lá marcada já uma falta. Não, valeu. Valdir Férez manda rápido para o ataque. Daril. Bandeira marcava ali impedimento do ataque do São Paulo quando voltava. Bandeirantes. O canal do esporte. Diga Deus ao bichinho do... Compartilhas Vick. Logo após esta decisão, a seleção brasileira de craques, direto do México, contra a seleção mexicana, a estreia de Luiz Pereira, com a narração de Osmar de Oliveira. Dimas Automóveis. Quem mais valoriza seu carro? Venha conferir. Aliviou o Pita. Está marcada a falta do Jorginho. A gente só nota o Jorginho no campo quando ele faz falta. Realmente não está jogando uma partida digna do seu grande futebol, de um jogador que já foi, inclusive, da seleção brasileira. O Salao por dar o dedinho dele numa tomada 220 para ele acordar, que ainda tem 40 minutos de jogo, para ele mostrar o seu futebol, porque o Corinthians precisa muito do Jorginho e ele realmente hoje não joga uma boa partida. Mauro deu de presente para o Silas. Está valendo, está valendo. Lá dentro, cortou o Jatobar. Lá vai São Paulo. Zé Teodoro. Silas com Zé Teodoro. Chega bem por ali o Didas. Está marcada a falta do Zé. Você vai ver também, logo após esta decisão, a Fórmula Indy, direto dos Estados Unidos com o Luciano do Vale. Jatobar levantando para o Jorginho. Serviu o Edmar. Boa jogada com o Jorginho. Falta do Dario. Falta do Dario. Você continua apostando, você de todo o Brasil. Está São Paulo, está Corinthians. Ligue agora. Edson. Enfiou, impedimento outra vez. Vira o Biro. Está marcada o impedimento do Biro, Biro lá dentro. E a defesa de São Paulo fez a linha de impedimento e saiu na hora certa. Agora, adotar esse tipo de jogada numa decisão de campeonato é realmente muito arriscado. E que não adessa o juiz interpreta que não houve impedimento, você já viu o que acontece, né? Afinal de contas, são 120 mil pessoas nesse estádio hoje. Aliás, em termos de bandeirinha, auxiliares e tal, está trabalhando muito esse aqui do lado de cá, né? Qual é o do lado de cá, Gilson do Ceará? Já marcou aí umas quatro ou cinco, quando estamos chegando a dez minutos. Abertura para o João Paulo. Tranquilidade lá para o Zé Teodoro do São Paulo. Esse amarelo aqui, o famoso Edmauro. Significa que o Clorintas está realmente no ataque. Com dez minutos ele está marcando tanto impedimento, de modo que desordenadamente, mas o Clorintas está procurando o ataque, né? Olha o Miller tocando de primeira lá embaixo para o Silas. Não vai dar, não. Bandeirantes, o camal do esporte. De Pascoal, onde você encontra o seu guia de ofertas, o melhor amigo do seu carro. Já passamos dos dez minutos do segundo tempo. Zero São Paulo, zero Corinthians. Você acompanhando conosco aqui na Bandeirantes, esta grande final. Falar em bandeirinha e juiz, eles é que receberam o cartão amarelo, né? Eles que costumam dar cartão amarelo no campo. Vamos ver esse ataque primeiro aí. É do pita, é do pita. O Miller pediu, ele vai tocar do outro lado, a bandeira marcou agora. A bandeira marcou quando o jogador recebeu a bola, porque está errado, né? Esse que marcou é o Daniel Fernandes. O senhor Daniel Fernandes, o senhor Edmauro e o senhor Dulcílio Bandeirantes, que eles estavam num desastre que, lamentavelmente, o senhor Dulcílio sofreu. Já voltando do interior, bateu o carro, a mulher, inclusive, do Dulcílio morreu. E esses dois bandeirinhas estavam dormindo atrás. Teve um que acordou no hospital e falou, tudo tão estranho, o que eu estou fazendo aqui? E coisa, não sabe, evidentemente, o perigo que passou. Mas eles que receberam o cartão amarelo. Agora, como o São realmente forma uma equipe muito unida, o Dulcílio fez questão que esses bandeirinhas o acompanhassem na hora da decisão. E pelo menos até agora, até o momento, eles estão tendo uma grande arbitragem. É, mas esse pedido do Dulcílio valeu uma reclamação muito forte lá na federação com relação às bandeiras que apitaram, que trabalharam durante todo o ano, nas principais partidas. Eles é que queriam estar hoje aqui acompanhando o Dulcílio. Agora, Edson, boa jogada. A sobra, Zé Teodoro, Bernardo, vai arrumando lá atrás o São Paulo. Aí, pita agora, disparou o Miller. É pra ele, é pra ele, vai com ele, Mauro. Chega bem o Miller, cruzamento em cima do zagueirão do Corinthians. São os primeiros 12 minutos desse segundo tempo no Marumbi. Zero São Paulo, zero Corinthians. Rançamento pra João Paulo. Olha o pique da bola, João Paulo. Escanteio, hein? Tá marcado escanteio. Teria tocado no Zé Teodoro esta bola. Bandeirinha confirmou, inclusive. Incinulou pro Bandeira, Bandeira confirmou o escanteio. Você vai ver a presença do Jorginho agora, porque ele é mestre da cobrança do escanteio, né? E com a venta minha que tá por aqui, né? Vamos ver. Cobrança pra Jorginho, zero a zero no Marumbi, a grande final. Olha a curva. Antes do Gilmar, o Bernardo. Ele marcou uma falta do Biro e do Jatobá lá dentro. E agora o Jatobá reclama e vai receber o cartão. Dulcílio tá com o cartão na mão, veja lá. Tá chamando o Jatobá, hein? Jatobá foi embora. Foi embora o Jatobá. Vai ter que voltar agora. Tá chamando lá o quarto zagueiro do Corinthians, veja aí. Eu, pra ser bem sincero, não vi nada, nada, nada nessa cobrança. Isso que ele marcou é o famoso perigo de gol. O juiz chega a um determinado momento da partida, que ele tem medo que aconteça alguma coisa. Então quando a bola tá no ar, ele apita. Que automaticamente quem tá no ataque põe a bola no chão. Virou a bola no ar, não tem pênalti, não vai marcar o pênalti com a bola no ar. Então quando cobra o escanteio, ele apita. Automaticamente os jogadores põem no chão e cobram qualquer coisa. Foi o caso agora, houve qualquer coisa, que ninguém sabe o que é. O canal Bernardo abrindo pra Zeto e agora o 0x0 São Paulo e Corinthians. Bom toque pro Silas, olha o São Paulo chegando. Bom cruzamento, olha o Lili. Sai do gol, sai do gol, Valdir Pérez. Valdir Pérez. Não, 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 agora a saída de Valdir. Veja na repetição. E o Lili ficou saído. Exatamente, Sérgio. Descoltou sendo bastante, o México São Paulo já correu pra lá. É, e tem uma razão de ser, porque no replay, no slow motion, na câmera lenta, você viu claramente que o Valdir não saiu com o pé, com a mão. O Valdir saiu com o pé, dividiu com o Lê, acabou pegando de raspar o leite e tocou a bola. Mas de qualquer maneira foi uma grande defesa. A marcada está falta aí, o Lê continua caído, lá atrás do gol do Valdir. Continua sendo atendido, 0x0, mas tá na hora do cafezinho. Tá, tá na hora do cafezinho. Quando estamos chegando a 15 minutos do segundo tempo. Que tal um cafezinho agora, hein? Aqui embaixo é bem. São Paulo, por enquanto, com 10 jogadores. Olha o Jatobá. Sobra do Pita. Ainda Pita. Silas tá mais à frente. Boa jogada pra cima do Eduardo. Chegou o Jatobá. E o Lê parece que já tá pronto pra voltar, né? É uma transmissão da Bandeirantes pra você. Ao vivo aqui no Morumbi, na grande final. Olha o Pita, ajeitou a tensão direto. Pra fora, pra fora, pra fora. Silas, hein? Uma ajeitada do Pita maravilhosa. Veja aí, ó. Bandeirantes. O canal do esporte. Planel em engenharia e construções limitadas. Segurança e solidez no mercado de construções. Logo após esta decisão, a Fórmula Indy. Você vai ver também a seleção brasileira de craques jogando no México. Na estreia de Luiz Pereira. Já pensou a linha de zaga? Figueiro e Luiz Pereira. Lá em Querétaro, com a narração de Osmar de Oliveira. 16 minutos de partida. Segundo tempo, Morumbi. Vamos conhecer daqui a pouquinho o grande campeão paulista. Se nos 90 minutos o jogo encerrado será o São Paulo. Na prorrogação, aí a gente vai conferir. Olha o toque ali no meio de ida. Sobra do Zé Teodoro. Chega bem o São Paulo, chega bem o São Paulo. Vai lá, João Paulo. Foi na bola. Dulcínio interpretou como jogada legal. Bom corte ali do Adilson, mas o jogo já estava parado ali. Já estava marcado a falta. Vamos ver o que é que o Dulcínio deu. Lateral, a bola saiu, né? Está fazendo sinal de que a bola saiu. É arremesso lateral. 17 minutos do segundo tempo. É a Bandeirantes. É o show do esporte na decisão. Edivaldo. Fez ali o que ele gosta. Tocou bem para o Miller. Lê. Olha o Lê. Brigando, ganhando. Sobra do Edivaldo. Olha o São Paulo agora. Ajeitando a bola para o Nelsinho. Lá dentro, o Bandeira está marcando impedimento do Miller. Corinthians não é o mesmo time do primeiro tempo. Isso se explica facilmente. Corinthians tem menos de meia hora para tentar o gol e obrigar o São Paulo a ir para a prorrogação. Então o sistema nervoso do time é outro. O time não se controla. Quer dizer, não está atacando como no primeiro tempo. E o São Paulo percebendo disso, vai fazendo uso da sua técnica, tocando o Miller a bola. Agora, continua sendo o Corinthians um time valente de muita raça, né? Essa é a sua grande arma. Eduardo, lá dentro, buscando o Everton. Bernardo, a sobra do Biro, Biro. Bela abertura para João Paulo. Primeiro combate do Zé Theodoro. Bernardo na cobertura, lá dentro para o Biro. Desviou para o Jorginho, ajeitou. A Dilson afasta o perigo, quando o Jorginho já estava engatilhando. Zero São Paulo, zero Corinthians. Você ligando, você participando da São Paulo, da Corinthians. Ligue agora para o show do esporte. Boa bola para o Edson. Chegou o Miller. A Dilson. Silas. Tem o Lê na frente. Tem o Lê na frente. É para ele. Vamos ver agora. Vai lá o Edson para cobrir. Chegou o Lê. Dulcídio marca a palpa do Edson. O time inteiro do Corinthians vai reclamar, hein? O time inteirinho do Corinthians vai lá reclamar com o Dulcídio. Você pode observar. Dulcídio empurrou o Mauro. Já empurrou o Biro. Vai lá. E o Corinthians está reclamando. Vamos ver de novo o lance. Veja aí. O toque do Silas para o Lê. O Edson chegou empurrando. Está certo o Dulcídio. Agora na repetição deu para ver que o lance foi faltoso. E a reclamação já é um sintoma do sistema nervoso do Corinthians. No primeiro tempo, no outro jogo, o Corinthians não reclamaria dessa falta. O time inteiro partiu para cima do juiz. É uma falta tremendamente perigosa para a meta do Valdir. Ou se é. Vamos ver. 0 a 0 no Morumbi. 19 minutos. Lá dentro, lá dentro, lá dentro. Afastou o Mauro. Delcinho. Aí o Edivaldo. Quem dá combate é o Eduardo. Bom lance do Eduardo. João Paulo está aqui embaixo. Foi bem no carrinho ali o Miller. Pita. Miller. Edivaldo na ponta. É para ele. Não vai dar não. Vai sim. Chegou a tempo. Lá vem cruzamento. Para trás. Olha o toque do Silas. A bola de São Paulo ainda com o Pita. Aí a marca de 20 minutos. Segundo tempo. E aí tranquilidade para o Jatobá. Bandeirantes. Direto do Morumbi com esta grande final. É o canal do Esporte. Aproveite a promoção extra do Queres. O que é bom e barato some num piscar de olhos. Logo após esta decisão, a Fórmula Índia aqui no Show do Esporte. Boa passagem agora ali do Zé Teodoro. Chega bem Jatobá. O empate dá o título ao São Paulo. Bela escapada do João Paulo. Tem a impressão de que a bola saiu, mas não saiu não. Olha o Jorginho. Daril. Olha a sobra agora do Eduardo. Daril, mas a falta já está marcada. A falta do Nelsinho. O Nelsinho bota a mão na cabeça. O Corinthians tem um problema muito grave. Quando sai para o contra-ataque, agora o Corinthians está vivendo de contra-ataque. Tem dois jogadores à frente. O Edmar e o João Paulo. E o São Paulo nunca tem menos de três jogadores. Daril e Adilson jamais passam o meio de topo. E Nelsinho também fica. Então ficam três jogadores contra dois. São Paulo é um time esplendidamente armado para essa decisão. A não ser que, numa bola parada, você sabe como é que é, né? Está aí a bola parada. Está lá o João Paulo para cobrar. O Jorginho também. Gilmar está arrumando a sua barreira. Dulcínio vai conferir. Zero a zero no Marumbi. Vamos acompanhar. João Paulo e o Jorginho ficam na indefinição ali, hein? É o João. É o João na barreira. Sobra do Eduardo. O Eduardo direto está impedido. O Bandeira já marca um encolhimento ali dentro do Everton. Bandeirantes. O canal do esporte. Mude a realidade. Entre numa quanto. São 17 horas e 26 minutos em São Paulo. Você está acompanhando aqui na Bandeirantes a grande final. Nelsinho e Jorginho. Nelsinho apenas protege. Terminado o futebol. Terminada esta decisão, você terá a Fórmula Indy. E a seleção brasileira de craques jogando em Querétaro. Na estreia de Luiz Pereira. Dulcínio está reclamando do banco de quem aí? É. Ele viu o Marco Aurélio fazer uma cera aí danada para devolver a bola. Disse aqui, eu não sou moleque não. Vai para dentro do banco, doutor. Estou de olho em você. Faça como quem entende. Exige assalto em boca. Ele fica naquela manhã, né? Quem sabe se ele vai olhar lá de fora e falar, é, é Gatulha, doutor. Quem sabe direito. Mas é uma grande figura. É, até eu falei isso olhando para ele e ele estava rindo. É, muito competente. Aí está ele. Fita, João Paulo. Zero São Paulo, zero Corinthians. Dida para o Everton. João Paulo, tem o Dida entrando. Ele prefere virar. Tem Edson e Eduardo. Subiu o Nelsinho e tirou os dois corintianos da linha da bola. Edivaldo para Nelsinho. Miller está no meio. Chega por baixo o Edson, com pauta. E aí o Nelsinho sentindo... Foi aqui na minha frente, eu pessoalmente acho que não foi nada. Vamos ver a repetição aqui. Em termos de contusão, eu digo, não está machucado não. Perfeito. Inclusive ele tem ali qualquer coisa ali na coxa, que já me parece uma contusão antiga. Essa contusão, inclusive, fez com que o Nelsinho fosse um dos jogadores, além do Ler, do Miller, do próprio Silas, a ficar no departamento médico e fazer tratamento durante toda essa semana. Estamos chegando a 24 minutos do segundo tempo. Zero São Paulo, zero Corinthians. Sempre bom lembrar que este resultado dá o título ao São Paulo. O empate. Daril. Está aí o Jorginho, Miller com ele. Nelsinho tem o Edivaldo e no meio o Silas, hein? Preferiu o Miller. Boa jogada agora para o Pita. Lá vai São Paulo. Girando lá para o Zé Teodoro. Tem o Silas entrando. É para o Silas. Invadiu. Tocou. Pensou que está impedido. Não valeu nada. Não está valendo nada. Estava realmente impedido o jogador Edivaldo. Está lá o Bandeira confirmando. Você vai ver na repetição. Quando a bola partiu aí, ó. E o toque do Silas, o Edivaldo estava impedido. Olha aí. Sem reclamação. Agora estava visivelmente impedido. Mas cada lance que passa mostra a característica de momento da partida. Faltando aí 15 minutos, 20 minutos para acabar o jogo. São Paulo realmente está buscando gol, hein? Lá vai Corinthians. João Paulo com o Eduardo. Jorginho à frente. É para ele. Quem chega é Bernardo. Cruzamento. Perigo. Zé Teodoro tira lá de dentro. Contra bem, Jorginho. Falta do Nelsinho. Claro. Foi falta. É uma bola que vai levar muito perigo lá para a meta do Gilmar. Veja onde está sendo colocada. Para essa cobrança, hein? Agora eu vou te falar um negócio, hein? Se o Silinho continuar reclamando, o Ducido já olhou três vezes aqui. O Ducido vai engrossar com ele. Levantamento do Jorginho. Perigo. Olha o desvio. Olha o Mauro lá dentro da trave. Impressionante. Impressionante. Mauro mete esta bola na trave. Vamos ver a repetição, ó. O Mauro pegou de virada bonito. Merecia o gol. E a torcida do São Paulo leva as mãos à cabeça. E a do Corinthians também. O abraça para João Paulo. 0 a 0 no Marumbi. Pita fez o corte. Edivaldo evita a saída. Só que jogou ali ainda para a zona de perigo. Agora não. Silas. Silas e Dida. Tocou a frente e vai embora. Ainda Silas. Pela o toque para o Edivaldo. Corta bem o Edson. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Nem poderia ter. Mas quando realmente se encontram nos momentos decisivos da partida. Dois dos chamados atletas de Cristo. Como foi o caso do Dida do Silas. Um não faz falta no outro de jeito nenhum. Olha o Corinthians. A torcida corintiana agora parece que acordou aqui. Bom levantamento para o Everton. Cortou a Dilson. Pega fogo a grande decisão. Grande espetáculo. Aí Jorginho tocou mal. Bandeirantes. O canal do esporte. Onde a esporte e a moção Topper está presente. Topper supera sua própria marca. Você está acompanhando aqui na Bandeirantes esta grande decisão São Paulo e Corinthians. Dimas Automóveis. Dimas Automóveis. Quem mais valoriza seu carro. Venha conferir. Marcou falta do Edson. Bem marcado. Daqui a pouquinho, logo após a decisão, tem a Fórmula Indy com o Luciano do Vale. Você vai ver também a seleção brasileira de craques jogando em Querétaro no México. Contra a seleção do México. E a estreia de Luiz Pereira. Aí Pita. Nelsinho. Edivaldo. Tocou para Nelsinho. Boa jogada. Olha o cruzamento. A bola saiu. A luta do Corinthians já agora não é mais nem contra o São Paulo. É contra os seus próprios nervos, contra o desespero dos seus jogadores e contra o relógio. O Corinthians tem 15 minutos para fazer aquilo que não conseguiu fazer até agora. em 60 minutos, não é isso? O Corinthians tem para fazer 45, 50, 60. O que o Corinthians não fez numa hora, tem que fazer em 15 minutos. Isso realmente coloca o jogo com uma característica muito especial. Tanto o Corinthians é capaz de fazer o gol, como é capaz de tomar um ou dois. Porque agora está no desespero, né? Aí, ó. Do Lê para o Edivaldo. É o Mauro que está ali, hein? É o Mauro que está por ali na marcação do Edivaldo. Tem três do Corinthians agora ali. Aí, o Edivaldo prendendo, chega a Edson. Já Tobá também por ali, arremesso lateral para o Corinthians. Pandeirantes, o canal do esporte. Conta remunerada para meninos. A conta corrente onde o seu dinheiro cresce. E a Teodoro, Miller, toca para o Silas. E o Dida chamando o Valdir. Você continua apostando. Você ligando para o show do esporte. Vai dar São Paulo, vai dar Corinthians. Telefones do show do esporte aí para você. Se aquecendo, Marcos Roberto. O time do Corinthians. Daqui a pouco vai entrar o Mike Tyson. Marcos Roberto. Ele mesmo gostou muito do apelido. Olha a bola passando pelo Nelsinho. Chegando o Edson. Edivaldo dá uma de zagueiro. Vai subir ali o Bernardo. Biro, Biro. Eduardo. Vai apertando o Corinthians. Lá dentro. Adilson. Estobra do Edson. Joga. Está impedido. Jorginho estava impedido. O Everton não. Porque estava lá do outro lado. Chamado impedimento passivo. Mas o Jorginho estava adiantado. Aliás, evidentemente que isso não é a responsabilidade do resultado até agora de 0 a 0. Mas nunca num jogo. Dois jogadores correram tanto. E fizeram tão pouco pelo time. Como é o caso do Everton e do Jorginho. Correram, correram, correram. Exercício físico terrível. E o Renderam nada, nada por cima. Você conferiu 30 minutos do segundo tempo. Olha o São Paulo com milha. Saindo o Dida. Zero São Paulo, zero Corinthians. Uma transmissão da Bandeirantes pra você. Está lá o Silas. Pirubiro. Bandeira diz que está legal. A bola é corintiana. Tocou mal no meio. Olha o Dario. Olha o Dario. Do Dario pro Valdir Pérez. De cabeça. Claro, estava fora da área e o Miller estava por perto. A Dilso também lá. Aí Bernardo. Zero a zero, Morumbi. Lê. Edivaldo está completamente livre aqui, ó. Vai apertando, vai chegando. Olha o levantamento. O Valdir só acompanha. Bandeirantes. O canal do esporte. Diga adeus ao bichinho do Han Han com Pastilhas Vick. Boga após esta decisão a Fórmula Indy. Firmiga, mas Roberto no lugar de quem? Eu sei o Eduardo. O Eduardo, né? Está com maior pressão, um atacante ao lado. Claro. Obrigado, Firmiga. É o chamado tudo ou nada. Aí vai o São Paulo, vai apertando bem o Silas, vai levando, vai levando. Olha a sobra. E aí o Jatobá consertando tudo para o Valdir. De repente o Silas aparece na cara do Valdir lá. Aí Dorginho. Edmar. Daqui a pouco, portanto, entrando... Marcos Roberto. O Max está impedido lá, o Bandeira marcou, o levantamento do João Paulo. O Max Roberto para a saída do Eduardo no Corinthians. Aos 32 minutos. Aí está ele. É, um garoto de apenas 18 anos que saiu do juvenil do Corinthians outro dia. Que nas partidas em que entrou nesse campeonato, entrou bem. Mas o Eduardo sai por uma modificação apenas de detalhe. Quer dizer, o Eduardo é o jogador mais velho do Corinthians. Um meio armador de... Digamos, jogador de meio de campo, de muita técnica. Toca muito bem a bola. Mas o Formiga fez bem em mudar. E vai já o jogo praticamente... Está quase definido a favor do São Paulo. Então ele queima a sua última chance, né? Que é botar um atacante que tem. Fica com dois centroavantes. E o negócio é empurrar o time inteiro lá para frente. Porque não tem mais o que perder, né? Agora, sem tirar o mérito do Formiga, claro, como técnico. Momentos antes foi o Jorginho que chegou aqui na beirada e falou para o banco. Formiga, bota outro atacante para encostar mais ali com a gente. Depois disso, o Formiga decidiu colocar o Marcos Roberto. E vai entrar Paulo Martins do time do São Paulo agora. Daqui a pouquinho, portanto, Paulo Martins, número 15, no time do São Paulo. Você já vê o Paulo Martins do aquecimento. Essa modificação, sim. O Silinga vai tirar o centroavante para trancar o time atrás com o médio volante. Essa cobrança do Pinto agora. O time espera para que o Paulo Martins entre para a saída do Lê. Duas alterações, portanto. Mexeu o Formiga, mexeu o Cilinho e o Pita tem essa cobrança. Zero a zero no Marumbi. 33 minutos. Olha que ângulo especial ali para você. Pita, 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 direto! Bandeirantes, o canal do esporte. Soma de Pascual, você encontra toda a linha de pneus Goodyear com serviço de primeira. São as emoções da grande final do Paulistão 87 aqui no show do esporte da Bandeirantes. Bem dario lá atrás, Pita. Silas, chegou o Jatobar. Talvez se ele marcou o lateral ou se marcou a jogada perigosa ali do Jatobar. Marcou a falta. Lá dentro a bola seria para o Miller. Edson e o Waldir. É, esse Linho agora perdeu aquela habitual calma dele no banco, né? Está bastante nervoso, bastante agitado nesse momento. Gritando muito com o Diego. Olha no bate e rebate ali, a bola sobrando para o Miller. É para o Edivaldo. Pita e Miller lá dentro da área. Waldir saindo. Canal Dario com o Everton. Mesmo caído ele tocou para João Paulo. Vai Corinthians, vai Corinthians. Marcos Roberto. Adiou o som. Tranquilidade para Zé Teodoro. Quem vai fazer a festa? São Paulo ou Corinthians? Caiu o Jorginho. Edmar tentou a devolução. Então está lá o Miller dando o manizagueiro. E acertando ali o Pita. E agora a falta. Você ligando. Vai dar São Paulo, vai dar Corinthians. Quem faz a festa no título paulista? Faltando 10 minutos para terminar. Vai embora Zé Teodoro. Acelerou. Deu azar ali o Zé Teodoro. A bola é corintiana. Agora toque de Silas. Bandeirantes. O canal do esporte. Planel Engenharia e Construções Limitada. A fórmula de morar bem. Aí o Edivaldo. Marcos Roberto vai dar o primeiro combate. Ele abre. Miller. Paulo Martins. Pita. Miller. Miller. Leonardo olhou porque já ia pela direita e pedindo o Zé Teodoro. Fez uma embaixada ali. Zé Teodoro. Postiga do São Paulo. Faz a festa. Pita. Tá aí o Pita. Faltando 9 minutos. Olha o Silas. Olha o Jatobá. Vai subir o Vario. Zero São Paulo. Zero Corinthians. Você acompanhando aqui na Bandeirantes a grande final. lá embaixo está o Edson, hein? Boa na fogueira ali pro Jorginho. A bola do Edivaldo. Ainda Edivaldo. Vai levando. Falta do Jorginho. Também não é pra fazer tanto carnaval assim. Mas que foi falta? Foi, claro. Indiscutível. Ninguém tá contestando, né? Gil se será. É, foi, mas não foi violenta. O Jorginho levantou o jogador de São Paulo e ele aproveitou e pulou pra cima. Olha, né? Ó, mas o Jorginho já fez uma falta, quer dizer, já fez alguma coisa. Uma falta nessa altura do campeonato, faltando 6 minutos, já apareceu aí dentro do jogo. É, inclusive tem um camarada aqui embaixo, um repórter de rádio, que falou assim, o famoso iceberg fez alguma coisa. iceberg é bom, hein? Bom, o resultado até agora, pra mim, é a melhor atuação do São Paulo, que soube se defender. E o Corinthians, apesar de todo o esforço, de toda a sua raça, de toda a sua correria, não soube atacar. 37 minutos, agora todo mundo começa a olhar pro relógio, pro cronômetro. 37, agora é a regressiva. Este empate dá o título ao São Paulo, você sabe. O Corinthians precisa fazer um gol, precisa vencer aqui pra provocar a prorrogação. Vamos ver. Levantamento do outro lado, lá pro Zé Teodoro. Tem o Miller e tem o Pita. Zé Teodoro, Biro, Biro. Olha o contra-ataque do Corinthians agora. O Cílio marcou ali o empurrão no Biro, Biro. O Cílio, Biro, que foi outro que não apareceu muito na partida, não, né, Jorge? Mas marcou bem, cumpriu bem a sua missão, sobre se movimentar o campo inteiro. O Ricas tem que empurrar agora todo mundo pra frente. Sobre sete, Matheus. Tem muito, tudo tem direito. Massagista. Vamos tudo pra frente agora. Olha uma enfiada de bola ali no meio. A sobra foi do Zé Teodoro. O Edmar já tava ali pronto pra dar o bote. Marcos Goberto, 0 a 0. Nelsinho. Edivaldo. Jorginho por ali. Outra falta do Jorginho desequilibrando o Edivaldo. Bandeirantes, o canal do esporte. Na promoção extra do Queres, dormitórios completos, ou peças, avulsas e ainda balcões, com o Pinox. Aproveite. O que é bom e barato, some num piscar de olhos. Fica de pé. Falta no Pita ali, falta do Mauro. Faltando seis minutos. Pita agora valoriza um pouco, tá certo? Se fosse do outro lado ia acontecer da mesma forma, o Cid vai lá e diz pro Pita, vamos jogar. Aí o Nelsinho recebendo um pouco de água ali, você viu. Mais uma falta do Jorginho no Edivaldo. É a decisão do Paulistão 87 que a Bandeirantes mostra pra você de todo o Brasil. Comprança pra aí, Edivaldo. O Cid já autorizou. O Cid já do São Paulo começa a gritar, é campeão, é campeão. Lá dentro, olha o Miller. Chegou ali na cara do Maldir Pérez. Difícil dizer quem fez a campanha mais bonita dessa temporada. Ironicamente, Santos que foi o primeiro na contagem dos pontos. E Palmeiras que foi o segundo, os dois times ficaram fora. Chegam a final terceiro e quarto colocados. Agora, o Corinthians, como tava pra cair, foi o último colocado. E veio pra disputar o título. Em qualquer outro país do mundo, ganharia uma medalha pela sua grande performance no campeonato. Aqui no Corinthians, aqui no Brasil, infelizmente, sair do último lugar e disputar o título vale pouco. Mas a campanha do Corinthians foi brilhante nesse campeonato. Sem falar, evidentemente, do São Paulo. E chega com todos os merques. Se permanecer esse resultado, ou se conseguir fazer um gol, chega com todos os merques ao título. Foram duas campanhas realmente excepcionais. Você acompanhou agora a ponta marca dos 40 minutos. Já estamos chegando a 41. Aquele nervosismo habitual de final de campeonato, de momentos finais. Esse resultado dá o título ao São Paulo. Por isso, pra fazer um gol, dá o título ao São Paulo, que foi um time sempre ofensivo. Jamais jogou na defesa. Conseguiu, se não me engano, 61 gols do campeonato. Foi o ataque mais positivo. E teve no seu técnico, Silinho, o técnico mais determinado, que jamais deixou esse time recuar. Então, agora, o placar eletrônico aqui do Morumbi. Estampa, São Paulo, campeão 87. Mas ainda, ainda faltam 4 minutos. Como diz o grande filósofo contemporâneo, o Virajara Martins, o Vira. O jogo é jogado e o Lambaria é pescado. O jogo não acabou ainda. O placar eletrônico do São Paulo, já estampando o São Paulo campeão. E a galera faz a festa, hein? A galera gostou. O São Paulo vibrando com isso. O São Paulo está muito próximo de fazer realmente a festa de campeão. Edivaldo. Olha o perigo. Chegava por trás lá o Silas, hein? O Dida não pegou. Zé Teodoro. Chega o Birubiro. Fica com ela. Lá vai Corinthians com o João Paulo. É, Everton. Olha o Edmar agora. Furou o Edmar numa hora que não podia não, né? Está dizendo o torcedor do Corinthians. Mas o Edmar recebeu a falta. Por isso que ele furou. E o Juiz acho que marcou a falta no Edmar. Marcou. Melhor desligar esse negócio do placar aí de São Paulo campeão, hein? E uma demonstração de amor muito bonita da torcida corintiana. Os torcedores sacodem também suas bandeiras. Reconhecendo a campanha do time no campeonato. Olha o levantamento ali para Mauro. Já tovado de cabeça. Daril! Daril lá dentro, Daril! Vai, Jorginho. 42 e 45. 0 a 0. Marcos Roberto. Bateu no nascinho a remessa do Corinthians. Que final dramático. Quanta emoção. Marcos Roberto. Desviado a bola ou não? Não foi não. Bandeira deu apenas saída limpa de bola. É tiro de meta para o São Paulo. 43. Seria pedido calma para o time, hein? E o senhor Dulcidio Vanderlei Busquilho, apesar de estar de luto, de ter uma tragédia pessoal muito grande com o falecimento da sua mulher, teve uma ótima arbitragem, pelo menos até agora, felizmente para ele e felizmente para a decisão. Ninguém tem nada a que reclamar do juiz, pelo menos até agora. Jogador Neto no aquecimento. Vai entrar, né? Vai enriquecer. Vai entrar Neto. Torcida do São Paulo faz a festa do Barumbi. Tricolor é campeão, é campeão. Está dizendo aqui a torcida do São Paulo. E aí o Gilmar fazendo sinal para o Dulcidio de que o Neto quer a entrada. Vai sair Edivaldo. Dulcidio fez sinal para o Gilmar e para todo mundo que parou o cronômetro. Vamos ver. Vai acabar o jogo. Não deixou entrar não, hein? Não deixou não. Não autorizou a entrada do Neto. 44. 0 a 0. São Paulo muito próximo da conquista do título. Está aí Mauro. Você acompanhando aqui na Bandeirantes a grande decisão. Lá vai Corinthians. Agora meio na base do desespero. Paulo Martins, Silas. 44 e 30. Torcedor do São Paulo já tem na garganta o grito. São Paulo campeão. Falta pouco para explodir. Falta pouco para botar para fora. Cada jogador vai levar 220 mil de bicho para essa vitória. Ou seja, para essas finais. O que começou em briga termina em lua de mel. Silinho coloca o Neto para ser campeão. Ele falou que o Neto não jogaria mais no São Paulo. Valeu Dida jogando lá dentro. Todo Corinthians no ataque. Subiu o Dario. Mas com falta lá o Dulcidio no Dario. Viro Viro volta reclamando do Dulcidio. Vai terminar o jogo. Já passamos dos 45. Zero a zero. Dulcidio acho que vai pegar a bola, hein? Ele vai lá para apontar onde foi a falta no Dario. Também tive a pressão de que ele pegaria a bola. Mas ele vai acrescentar. Ele fez um sinalzinho agora há pouco. De que vai acrescentar um pouquinho. Vamos ver. Está lá o Bernardo perto do Dulcidio pedindo para ele acabar o jogo. É evidente. São Paulo vai fazer a festa. Aí o Edivaldo saindo. Torcida do São Paulo por todo o Brasil vai comemorar. Olha o Mauro. Bernardo. Está lá o Silas. Como que num desabafo, né? Jogando a bola lá do outro lado. Agora, o Dulcidio está atrás da bola, hein? Pode notar. Momentos finais do Campeonato Paulista de 1987. Zero a zero no Marumbi. Claudio Férez vai mandar para o ataque. A pita do Silas. A pita do Silas. São Paulo campeão. São Paulo campeão paulista de 1987. Luiz Ceará e Gilson Guerreiro. Silinho, técnico campeão. Salute a todas. Muito trabalho, rapaziada. Trabalho dinâmico. Trabalho de muita força do grupo. Silinho, o que é que representa exatamente para você? Exato. Supervalorizado. Você é ótimo. Silinho. A emoção de Silinho. Ótimo, Henrique. Agradeço a todos vocês pela cooperação. Com o detonante do presidente do Campeonato Paulista de 2000. Que vem, a paul. Com a apresentação. Muito lido como antes. Para ser possível isso. Obrigado, Henrique. Obrigado, Henrique. Agora, Silinho. Uma coisa até gozada a gente dizer isso, mas é uma coisa estranha, né? Você saiu de um time que foi rebaixado e veio para o São Paulo e levou o time a ser campeão. O homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Luiz Ceará e Gilson Ribeiro documentando lá embaixo essa conquista do São Paulo. O São Paulo é o grande campeão. Vamos lá. Bernardo. Também mandamos um grande abraço. E acho que o São Paulo mereceu pela conquista que teve, pelo futebol que apresentou. Esse foi o jogador Bernardo. Outro detalhe, Dulcídio Vandelei Bosquilla chorando muito no encerramento do jogo. E agora a gente pode ver aqui o espetáculo que faz aqui o São Paulo. O espetáculo de fogos pela conquista do título. O Jota. Vamos lá, Ceará. O jogador que muita gente... Dulcídio desmaiou. Dulcídio desmaiou, não resistiu a emoção. Desmaiou o árbitro Dulcídio Vandelei Bosquilla. Bem, enquanto Dulcídio é carregado ali, a gente vai ouvir o Neto. Como disse o Juarez, Neto, você quase acabou saindo do São Paulo e o técnico que tinha brigado com você acabou te colocando em campo para você ficar dentro de campo campeão paulista. É, eu agradeço ao Silinho, porque ele colocou o Paulo Martins para segurar muito mais o jogo, o jogador muito mais marcação que eu. Ele me colocou no lugar de Divaldo, faltando um minuto e meio, para ser campeão desde campo. E para mim, a mais felicidade possível é ser campeão pelo São Paulo, já que meu contato acabou hoje. Está aí, foi Neto. Pita, parabéns pela conquista, Pita. Muito obrigado a vocês. Foi, acho que, todo o mérito do São Paulo. São Paulo foi o melhor time mesmo durante o campeonato. Eu acho que a equipe foi, desde o começo do jogo, desde o começo da campanha, fez uma grande campanha. O golista está de parabéns pela campanha que fez. Mas o São Paulo conseguiu o título merecidamente. E você sai como o grande craque são paulino. Bom, eu agradeço a todos vocês. Eu acho que a equipe toda está de parabéns por lutar, trabalhar, desde o começo do campeonato. Pegado de campo. Mais um detalhe tocando. Esse é o bom jogador, Pita, Ceará. É, eu vou ouvir agora um dos homens que é responsável. Pedada de ouro dos jogos pan-americanos, o Pita. O homem que ficou entre dois fogos, com o São Paulo e com a seleção brasileira. É o preparador físico Bebeto. Esse sim, que é responsável bastante por essa conquista, Bebeto. Eu faço questão de dizer aquilo que eu disse quando invadiu o campo ao final da partida. Oferecendo essa vitória ao do Cidio Bandeleis Bosquila. Foi o homem que veio apitar essa partida. Que perdeu a esposa há 15 dias. E só eu que sei. Eu sou uma das pessoas que também perdi um filho há pouco tempo. Um filho que eu adorava. Eu sei como é difícil a gente ter que continuar vivendo ao perder um ente querido. E sei que só o trabalho, só a gente se dedicando 24 horas ao serviço, pode nos dar a certeza de continuarmos nessa vida buscando o melhor para os outros semelhantes. Foi um desabafo forte, muito forte. Esse homem forte também, que é o Bebeto. E só quem acompanha, como a gente acompanha aqui dentro de campo, o trabalho dele, é que sabe o quanto o Bebeto está feliz nesse momento. Será? Jogador de Silas abraçando o Dario Pereira. Uma emoção muito grande, Silas. Grande, muito grande. Merecidamente, São Paulo, ao longo de todo o campeonato, foi o time mais regular e mereceu vencer. Se eu vier dar um abraço no Dario aqui, por quê? Porque ele foi um gigante nessa final. Porque agora, além de ter sido um gigante, é meu irmão na fé também. É, os atletas de Cristo se unindo. É, e aqui o Edivaldo, que veio do Atlético Mineiro para ser campeão, para ser campeão. Mais uma vez, está acostumado com o título já. Emociona muito também na final o título, Edivaldo. É, emociona. Acho que todos nós vamos parabéns, porque foi um grande título. E vamos comemorar agora. Acho que fizemos um trabalho sério, um trabalho com muita luta. E nós estamos todos de parabéns. Vamos ver, Edivaldo. Jogador Dario Pereira. Realmente não jogou. Você viu que a gente teve inúmeras oportunidades na frente. Muitas oportunidades foram impedidas. Mas o time jogou para ganhar, atacou. E realmente, o Corinthians também. Acho que os dois times. Na hora que não teve gol, o espetáculo foi emocionante. Dario, você teve alguns problemas. Depois valeu a pena, porque agora é o campeão. Se reconciliou com o Silinho. Você que teve alguns problemas no passado, valeu a pena para chegar nesse momento, né? Não, desculpa. Eu não me reconciliou com o Silinho, porque eu nunca tive nada com o Silinho. Simplesmente eu estive afastado, porque estava machucado. Graças a Deus eu voltei. Deus me deu força para voltar, estar no time e entrar com a força toda. Obrigado, Dario. Muito bem. Estou aqui ao lado de um dos jogadores mais rápidos desse país. Um jogador que foi para a seleção brasileira. Já foi campeão pelo São Paulo uma vez. Já foi campeão brasileiro. E agora é campeão paulista de novo. O Miller, vai falar aqui com a gente. Juntos, desde campo, então fora. Nos uniu bastante para conseguir esse título. O Miller, mais um título para você. Jogou muito, jogou até de repente machucado. Foi para o sacrifício. E você me dizia que só, essa semana, que só o sacrifício forte poderia levar o time a uma vitória. Graças a Deus, em nome de Jesus, ele curou o título. E parabéns ao seu Luiz Rosan, que é o fisioterapeuta, que cuidou de mim a semana inteira. Ele está de parabéns porque ele me ajudou a conseguir errar as condições de jogo para chegar e defender a minha equipe e ajudar o time a ser campeão. Ele está dizendo aqui que Deus e você ajudaram ele, Luzan. Perfeitamente. Sem a ajuda de Deus, nada se consegue também. Aí, está vendo só como é que é o negócio? Jogador Nelsinho, outro bravo, que serviu o Pan-Americano e voltou para jogar, né? Pelo menos de 15 dias, dois títulos. Eu acho que foi importantíssimo demais. Os objetivos, né? O sufoco que tem que passar, tanto eu como o próprio Pito. Mas compensou. Os objetivos foram alcançados. E ganhar o título em cima do Corinthians não é nada fácil. Você foi um bravo, né, Nelsinho? Porque jogou lá, veio correndo, pegou o jatinho e o esforço valeu a pena. Eu acho que o esforço valeu realmente a pena. Então eu falei, porque os objetivos foram alcançados. E fazer uma festa, né? Uma festa bonita dessa, uma decisão contra o Corinthians, que é muito difícil de acontecer. Mas, felizmente, conseguimos. Conseguimos essa vitória, foi muito importante. Obrigado, Nelsinho. É, agora o pessoal está indo lá para receber a taça onde vai dar uma volta olímpica. Eu queria perguntar aqui para os diretores do São Paulo, onde é que vai ser a festa? Qual a festa? Em São Paulo inteiro, Lina Paulista, na parte social do clube. Mas eu estou sabendo que a galera vai ter noite e sair por aí, né? Galera vai, todo mundo. Está programado aqui na parte social de São Paulo. Uma chopada para a nossa torcida. E tem festa em São Paulo inteiro. O pessoal do Honorável está dando, o Zé Vitor, o Nogueira. Festa total, Ceará. Ué. Ceará, a gente aproveita no meio dessa festa um detalhe de muita consciência dos jogadores. Esses alimentos que estão aqui e muito... No final do jogo, o Jorginho tentou agredir o Miller. Acho que o Jorginho tinha perdido a cabeça, ainda bem que ele se recuperou, porque a festa acabou tudo bem. E esse é o detalhe que poderia estragar um pouco nesse título do São Paulo. Você está acompanhando aqui conosco na Bandeirantes, a festa do São Paulo. São Paulo campeão paulista de 1987. Ceará e Gilson. Agora é o seguinte, imagina a confusão de fio aqui, Jota. Nós estamos tentando chegar até a taça. É. Enquanto a gente não consegue chegar realmente até a taça, eu vou ver um jogador de São Paulo, que no começo foi muito criticado. Eu vou dizer aqui. Que o Adilson não jogava nada. Só quem apostava nele, só quem apostava no Adilson. E o Adilson vai virar pra cá, pra gente poder mostrar ele pro país inteiro. Pra quem acreditava em você, era o técnico Cilinho. Ele botou você pra jogar no time, né? Contra muita gente, contra uma boa parte da imprensa que dizia que você era grosso, você acabou sendo campeão pelo São Paulo. Pra mim é um incentivo mais ainda saber que a rapaziada não colocava fé em mim, porque dava mais força pra mim, pra mim tentar mostrar meu futebol, que eu acho que eu consegui demonstrar na equipe de São Paulo. Tá aí, graças a Deus, eu consegui ser campeão. E agora é só festejar esse título maravilhoso. É do miolo, deságavo, São Paulo, não será o Adilson e o Dario Pereira. Estiveram muito felizes nessas duas partidas. É, eu acho que é um trabalho que a gente também está fazendo aqui do São Paulo, né? Muito bom, graças a Deus, conseguimos realizar isso. Na última partida também é um trabalho muito bom. E tá aí, ser campeão é uma coisa maravilhosa, a torcida toda vibrando. E graças a Deus, acho que a gente tem que partir pra outra. E partir com o Berato Brasileiro, ser campeão. Será? De cruzeiro pro mundo. É, ainda bem. Estamos mostrando agora a Ceará, o Corinthians recebendo o seu troféu como vice-campeão, mostrando a sua torcida, os jogadores todos por ali. O Corinthians, o vice-campeão paulista. Vamos lá, vamos em frente. E o Corinthians merece essa taça de vice-campeão? Em qualquer outro país do mundo, a campanha entraria com todas as honras e com todas as glórias para a história do clube. Como deve entrar essa campanha que o Corinthians fez? O time é ameaçado, ele caiu pra segunda divisão. E de repente ganha o segundo turno, ganha a taça dos invictos. Fica 14 partidas sem perder. E consegue disputar o título de ser vice-campeão num campeonato reconhecidamente difícil, como é o campeonato paulista. Deve merecer o aplauso da sua grande torcida e o reconhecimento da imprensa, por que não? Foi realmente um time capaz de uma grande recuperação. E merece essa taça. Agora, se existe gente que corre, meu amigo, o jogo inteiro, que é uma raça incrível, é o Zé Teodoro, que representa o jogador modelo, o corredor, que vai pra cima e não deixa o outro jogado. Eu acho que isso aí é a mentalidade, tem que ser mudada. O futebol tem que, realmente, com a técnica, com a garra, com a disposição, com a criatividade. Futebol moleque, como se diz o Cilinho, né? Realmente, esse treinador precisa de ter uma oportunidade, porque é ele que vai mudar a mentalidade, que vai reerguer o futebol brasileiro. E a raça, a disposição, isso aí é a vontade de querer vencer. É a situação que eu passei durante essas três semanas sem contrato, procurando nem exigir seguro da equipe de São Paulo. E o importante é que o meu respeito é a torcida e aos meus companheiros. Tá aí o futebol de vontade e disposição, é isso que a gente tem que sempre aliar. Lembrando também que o Cilinho já teve essa oportunidade e não quis, né? Só pra lembrar, de ser técnico da seleção. A gente não pode deixar de conversar também como o Juarez ressaltava. O jogador Birubira, um verdadeiro gigante nesse campeonato, ele sobressaiu muito jogando pelo Corinthians. E o que o Corinthians conseguiu também tem que é elogiável, né? Sair do último lugar, vice-campeão. O Peito tá orgulhoso, né, Birub? Ah, sem dúvida nenhuma, eu acho que o Peito tá orgulhoso. Pelo carinho da torcida que tá demonstrando realmente o time. Então a gente fica satisfeito, contente que a gente trabalhou bastante, teve uma boa campanha nesse campeonato paulista. E é isso aí, eu tenho certeza que o time vai dar a continuidade do trabalho, que tá sendo sério, junto com o senhor comigo, pra que a gente faça uma boa campanha também nesse brasileiro aí. O Birubira olhando a torcida do Corinthians e a torcida também sacudindo suas bandeiras, reconhecendo a campanha, Birub. Isso emociona? Isso emociona, cara. Eu acho que é importante a torcida incentivando, cair de pé. Isso é muito importante. Então isso faz com que a gente realmente... ...se a torcida merece. Obrigado, Birub. Agora você vê aí o troféu ao grande campeão. São Paulo, campeão paulista, recebe aí a sua taça e o seu troféu, dois metros e dez de altura. O torcedor do São Paulo não vai embora, você pode observar. Tá todo mundo aí agitando as bandeiras e fazendo a grande e justa comemoração. E aí o Leão, tá aí o Leão abraçado ali ao troféu. O troféu é maior do que o Leão. Veja você. Olha lá. O São Paulo, que nessa década de 80, perdão, Juarez, consegue pela quarta vez a sua conquista. 80, 81, 85 e 86. Ninguém chega ao título de campeão paulista, no caso específico que você está vendo aí na sua televisão. Por acaso, é um trabalho de conjunto da diretoria do São Paulo, do seu jovem presidente, presidente de menos de 40 anos, e que investiu muito no futebol. São Paulo disputou a Libertadores, onde não foi bem, mas gastou muito dinheiro com o futebol, contratou grandes jogadores, acreditou na organização do futebol. É talvez os clubes brasileiros, se dão o mais organizado, um dos mais organizados, sem a melhor sombra de dúvida, que tem um orçamento extraordinário, muito bem administrado para o seu futebol. E por causa disso, tem reflexo dentro do campo. Sininho talvez seja hoje o técnico mais caro da América do Sul, é um técnico que ganha cerca de 700 mil cruzados por mês, tem um departamento de futebol super organizado, e mereceu o título de campeão. Teve um ataque mais positivo, significa isto, que a filosofia do seu treinador, dos seus jogadores, do seu time, foi a velha... errado no mundo de hoje, cara. Jogar sempre no ataque, buscando sempre a vitória, que veio da soma de todos os pontos, dar o título de campeão de 87 ao São Paulo. Título mais nobre ainda, porque venceu uma equipe realmente perigosa, que foi a equipe do Corinthians. O São Paulo mereceu o título de 87. Bem, estou aqui ao lado da pessoa, sobre a qual você está falando. Uma, pelo menos, que você está falando, que é o presidente do São Paulo. O presidente Miguel Aydar está aqui do meu lado, e nós vamos conversar com ele agora. Uma grande conquista, hein, presidente? Que coroava, segundo o Juárez Jorge está dizendo, a organização do São Paulo, a luta do São Paulo, um presidente novo, jovem, moderno, que sabe levar as coisas. Contratou um técnico caríssimo, um grande elenco, e tinha que ser campeão. É, um técnico de muito valor, um técnico que deixou a ponte preta na frente do São Paulo, quando ele deixou a ponte preta, e chegou a ganhar o DEV lá em Campinas, na frente do Corinthians, inclusive, e hoje São Paulo e Corinthians estão aí, e a gente está muito feliz. Parabéns, está o Sininho, os nossos jogadores, e acima de tudo, a torcida do São Paulo está sendo convidada para invadir o nosso ginásio, porque tem chope para todo mundo, telão para ver todos os gols, uma grande festa, se Deus quiser. Atrás de uma conquista dessa, presidente, a gente sabe, embora seja uma pessoa humilde, nesse momento, pelo que você falou, existe um trabalho sério, de diretoria, de estrutura de clube, para se enxergar até isso. É, realmente, São Paulo, graças a Deus, possui homens fantásticos, com toda a condição de dirigir, não só o seu futebol, mas toda a sua organização. E a gente, nesse momento, divide com todos os companheiros da diretoria, essa alegria imensa que a gente está vivendo. Foi o presidente do São Paulo, e eu queria só acrescentar um negócio aqui, porque o São Paulo tem tudo isso que a gente falou, essa estrutura toda, né, de dinheiro, estrutura de clube e tal, e tem também uma estrutura emocional, ou se não, espiritual. A palavra certa é espiritual. Foi feito um trabalhinho aí? O trabalho espiritual, quem fez foi uma senhora, que chama-se Vicentina, fez um trabalho espiritual, foi o Hélio Santos, que me contou, o São Paulo ser campeão. Valeu, né? Aí, portanto, o trabalho de Luiz Ceará e de Gilson Ribeiro, na grande festa do São Paulo, aqui no Morumbi. O troféu está ali, com a sua chamada volta olímpica, assim como todo o time, com todos aqueles que o concurso está recebendo. E vamos, então, à palinha final aqui do nosso Juarez Soares, depois desta conquista do São Paulo. São Paulo, campeão, Corinthians, o vice-campeão. Juarez. O São Paulo mereceu o título de campeão de 87. Você sabe perfeitamente, nunca é demais a gente repetir, o futebol brasileiro vive um momento difícil, mas o São Paulo, no caso específico do Campeonato Paulista, é um clube realmente muito bem organizado. Disputou paralelamente, o Campeonato Brasileiro, disputou a Taça Libertadores de América, perdeu um grande número de jogadores que serviu à seleção brasileira, seu quarto zagueiro titular esteve confundido nas 38 partidas do Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista, Darinho jogou 7 apenas, ficou fora a grande maioria de todas essas partidas, vendeu o seu centroavante careca para o futebol italiano, talvez o maior centroavante que o São Paulo tenha tido nos últimos tempos, na época o principal jogador do Brasil, seu grande artilheiro, perdeu o jogador nessa fase semifinal para os jogos pan-americanos, o Pita e o Nelsinho, mesmo assim conseguiu chegar à final e vencer este campeonato. E o Campeonato Paulista deste ano apresentou duas características especiais, a vitória de um time que jogou sempre no ataque, que foi o caso do São Paulo, que apresentou o ataque mais ofensivo com 61 gols, e a festa era onde foi dividida, o São Paulo foi o campeão, mas ao mesmo tempo, no mesmo local, após o mesmo jogo, dois times receberam as taças. A torcida do Corinthians comemorou a seu modo o vice-campeonato com todos os méritos, e o São Paulo levou a taça de campeão que realmente mereceu. Foi um grande jogo, parabéns ao Dulcílio, que vivendo, repito, um drama pessoal, conseguiu ter uma grande arbitragem, não influenciando no resultado, a tal ponto, de conservar uma carga nervosa tão grande, que depois da partida, perdeu o equilíbrio, desmaiou, e saiu carregado de campo. Então foi um grande juiz, para um grande jogo, para um grande campeão. Muito bem, vem aí a Fórmula Indy, vem aí a seleção brasileira de craques no show do esporte, mas antes do nosso encerramento, não podíamos deixar de registrar. Há o grande trabalho, de mais de uma centena de profissionais da Rede Bandeirantes, da equipe técnica, de produção, de operações, de coordenação, da equipe de retaguarda, para que você não pervesse um lance sequer, nesta grande final. Obrigado a todos eles, e você foi quem ganhou este presente. E parabéns à grande torcida do São Paulo, o grande campeão paulista de 87. Bandeirantes, o canal do esporte. Obrigado.